Agradecer ao Besoro e ao Edi Gordo e Edi Nau está em Tec Oito, mas ele me ajudo a aprenda o idioma. Ta, 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 X, Epsilon, X, Epsilon, X, Epsilon, X, Epsilon, X, Epsilon. Mais maconha e cachaca. Tá, tá, rapaziada, legal como robinho pedelada Eu sei como sua mãe feijoada e não cebada Mesmo Nigéria e Nabada Eu quero, é para, e liberdade e gritarada She's Epsilon, Epsilon She's Dos primeiros mosquitos em Jondim Mosquito e Jondim, Mosquito e Jondim Não sei mais só o que dizer She's Epsilon e mais comum do que Abel Vendo como um novo estilo, como 26 Maconhos, ongres, 26 Garbontos, 26 Cachaca, 26 Presa, bebito, 26 Mil reais, 26 Tenhas legais, 26 Rapaziada, rapaziada Por não ser o pé, me legal como Robinho pedelada Eu nasco do pé Rapaziada, rapaziada Por não ser o pé, me legal como Robinho pedelada Eu nasco do pé, me represento tata Rapaziada, por não ser o pé, me legal como Robinho pedelada Eu nasco do pé, me assim, meu irmão Conchaca Mais maconha e cachaca Siwa, Jesus, cacador Baki, português, mi amor Aprendi a língua Com ele, Inaquichinga Rodrigo, jogo pelo Real Madrid Jogo, parra, maconha, recitiva Quem, tem o canto do açaí Em Miami, precisamos de Abasaki Ganha como Agena Em 2003 Pinheiro longo como Em Amazon Legal como É a Avenida Paulista É só O meu lugar Evangelista Onde está O dentista Onde está O dentista Representa o tata Rapaziada, por não ser o pé, me legal como Robinho pedelada Eu nasco do pé, me represento tata Rapaziada, por não ser o pé, me legal como Robinho pedelada Eu nasco do pé, me represento tata Rapaziada, por não ser o pé, me legal como Robinho pedelada Eu nasco do pé, me assim, meu irmão Conchaca Mais maconha e cachaca Tchau, tchau.